Bom, gente, no vídeo de hoje vocês vão conhecer um poema de um poeta chamado Raimundo Correia, um poema chamado Mal Secreto, um poema parnasiano, mas que se destoa da temática parnasiana. Então, como é que vai funcionar esse vídeo? Eu vou falar sobre a estrutura e também vou falar sobre a interpretação do poema. Eu vou colocar o Raimundo Correia aqui na tela, daqui a pouco ele vai passar aqui na frente, para vocês conhecerem quem é o poeta que escreveu esse poema. Também vou deixar aqui ao lado o poema em si para vocês irem acompanhando. A primeira coisa que eu vou fazer é ler o poema, então, para vocês. Então, gente, como eu falei, eu vou ler, então, o poema e vocês vão acompanhando aí ao lado. Não se preocupem com essas letrinhas que estão sublinhadas e nem com essas letrinhas que estão ao lado do final de cada verso aí do poema, que depois eu explico, tá? Então, eu vou começar lendo aqui o poema. Prestem atenção e vejam se vocês conseguem captar aí o assunto do poema. Ele diz o seguinte, então, o título é mal secreto e ele diz o seguinte. Se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse? Se se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa e então piedade nos causasse? Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôntito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Bom, não sei se vocês pegaram aí o assunto tema central, mas o tema central desse poema, gente, é a essência versus a aparência das pessoas. Então, o poema trata sobre a nossa essência e sobre o que a gente quer aparecer, o que a gente quer mostrar para a sociedade. Então, antes de falar da interpretação, vou falar da estrutura, depois a gente vai, eu vou discutir essas características que eu consegui observar aqui nessa poesia, nesse poema. Bom, quanto à estrutura, vamos, primeiro de tudo eu vou explicar para vocês o que que quer dizer essas linhazinhas e essas letrinhas. Essas linhas e essas letras têm a ver com o esquema rítmico do poema. Então, o que que vocês podem perceber? Que ele é um soneto, é uma estrutura fixa. Esse poema, gente, ele faz parte da escola literária chamada parnasianismo. E no parnasianismo, os poetas que compõem essa escola literária, eles prezam a forma. Então, não existe, eles não têm, eles procuram não ter liberdade nenhuma quando o assunto é a forma. Então, eles trabalham muito com sonetos e outros tipos de versos fixos. Também se preocupam muito com a rima, como vocês podem perceber aí. Então, um soneto tem quatro estrofes, é uma estrutura fixa. As duas primeiras com quatro versos e as duas últimas com três versos. Então, a gente tem dois quartetos e dois tercetos. Bom, vamos começar analisando ali o primeiro quarteto. Sobre o esquema rítmico. O esquema rítmico desse poema, como vocês podem ver aí conforme as letrinhas, é A, B, A, B. Ou seja, são rimas cruzadas nos quartetos e são rimas mistas nos tercetos. Nos quartetos a gente tem A, B, A, B. E nos tercetos a gente tem C, C, D, E, E, D. Então, as rimas mistas. Bom, como é que eu descobri isso? Como é que eu sei sobre isso? Bom, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão observar a última palavra de cada verso e vão observar o final dessa última palavra. Percebam ali. Tudo que acabou com hora, eu coloquei um A. Tudo que acabou com asse, eu coloquei um B. Tudo que acabou com higo, eu coloquei um C. Tudo que acabou com osa, eu coloquei um D. E tudo que acabou com isto, eu coloquei um E. E depois disso a gente consegue saber o esquema rítmico. Para quem tiver alguma dificuldade sobre a estrutura do poema, saber o que é verso, estrofe, rima, ritmo, métrica, sílabas poéticas, eu vou deixar um vídeo de sugestão no final desse aqui e vocês podem assistir aonde eu explico melhor essas características. Bom, poema é um decasílabo, tá gente? O que que é isso aí? Poema e decasílabo é que ele tem 10 sílabas poéticas em cada verso, em cada linha. Bom, agora que a gente já falou da estrutura, que pra mim é a parte mais chatinha, a gente vai falar da interpretação. Só antes de ir pra interpretação, eu quero falar pra vocês de uma figura de linguagem que eu percebi que tem nesse poema. No primeiro verso e no quinto verso a gente tem a palavra C se repetindo no início dos versos. Isso é uma anáfora, figura de linguagem chamada anáfora. Anáfora é quando se repete palavras no início dos versos. Depois a gente tem no verso 7, quanta gente, verso 9, quanta gente, e verso 12, quanta gente. Essas duas palavras também se repetem nesses versos. Também caracterizam uma anáfora. Bom, a outra coisa. Esse C, né, do verso 1, do verso 5, é uma conjunção condicional. Então, é a mesma coisa que um talvez. Então, o poema... Agora já tô partindo pra estrutura, tá gente? Pra interpretação. Então, o poema, ele nos provoca uma dúvida já logo no início. É se, quem sabe, né? Se pode ser substituído por talvez, quem sabe. E aí, então, tem essa característica de dúvida. O título, gente, mal secreto. O que tem a ver esse título? O que quer dizer esse título? Bom, a gente percebeu ali que durante o poema ele fala sobre chaga cancerosa. O que seria a chaga cancerosa? A chaga cancerosa são as dores das pessoas. As pessoas, elas têm dor, elas têm uma dor dentro delas, por exemplo. Ou, por exemplo, elas são egoístas. A dor aí vocês podem subentender como egoísmo, falsidade, orgulho, desprezo. Todos esses sentimentos. Então, ela tem uma chaga cancerosa dentro dela. E ela não expõe essa chaga cancerosa. Então, por exemplo, ela é super infeliz, mas aos olhos dos outros ela quer parecer que ela é feliz. Então, por isso que eu falei no início, esse poema trata sobre a essência da pessoa versus a aparência da pessoa. Versus o que ela mostra pra sociedade. Ele tá falando aqui que as pessoas não se mostram na sociedade. Que elas escondem a chaga cancerosa. Que também pode ser uma dor, um sofrimento. Bom, não, esse é o tema do poema. Não tem como, gente, a gente deixar de pensar o quanto esse poema é contemporâneo, é atual. Porque, vejam bem, a gente tem as redes sociais. Nas redes sociais, todo mundo parece que é feliz. A gente, às vezes, fica se sentindo até mal. Porque parece que a felicidade chegou pra tantas pessoas e só não chegou pra gente. Mas aí a gente pode trazer esse poema pra refletir. Será que essas pessoas não têm uma chaga cancerosa, um mal secreto? Que elas não mostrem? Porque na internet, porque a internet, porque as redes sociais, A ideia principal é qual? É, na verdade, tu não mostrar o que tu é. É tu parecer algo que tu não é. Então, podem fazer essa reflexão aí. Pensem aí no Twitter, no Instagram, no Facebook. Então, são as redes sociais aí que, pelo menos as que eu conheço, né? Que mais, são as redes sociais em que a gente consegue fazer essa comparação com esse poema, com esse mal secreto que ele fala aqui. Bom, um detalhe importante. Esse poema é uma releitura de um poema de Pietro Metastasio, um poeta do século XVIII. Então, o Raimundo Corrêa releu, né? Ele reescreveu esse poema do século XVIII. Mais um detalhe. Ele se afasta dos parnasianos com relação ao tema. Os parnasianos, gente, eles são poetas muito descritivos. Eles vão descrever objetos, animais, lugares. Mas eles não vão falar sobre o sentimento. Porque eles são frios, eles não querem falar sobre o sentimento. Eles são racionais. E esse poema, como ele traz uma questão melancólica para se discutir, ele destoa dos parnasianos. Mas, ainda assim, como ele é um soneto, ele segue a forma perfeita que os parnasianos usam, que é o soneto. Então, o que a gente pode falar desse poema? Que ele é parnasiano, por causa da estrutura. Mas que ele foge da temática parnasiana, que é descrever objetos. Aqui ele está falando sobre um sentimento, né? Bom, o que mais? Ah, mais um detalhe importantíssimo. Mesmo falando sobre sentimentos, ele não fala do sentimento dele. O Raimundo Corrêa não fala dele, como os românticos faziam. Ele fala de um sentimento universal. Ele está falando da sociedade. Sentimentos da sociedade, não os dele. Então, ele é diferente de um romântico, porque ele não é individualista. Bom, gente. E nos últimos três versos, a gente tem, então, a chamada chave de ouro do poema. Então, observem aí, ele diz ali, né? Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros, venturosa. Então, essa é a essência do poema. Então, quanta gente que ri no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas relações, nas redes sociais, que só existe para aparecer para os outros, que é feliz, que tem tudo, que é super agraciada. Mas, quando ela está sozinha, na essência dela, ela não é aquela pessoa. Ela tem uma invisível chaga cancerosa, como diz ali no verso 11. Bom, gente. Então, era isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Para quem está chegando aqui no canal, não se esquece de se inscrever aí no canal. E se tiverem algum comentário, escrevam embaixo do vídeo, que a gente conversa. O que mais que eu quero pedir para vocês? Bom, quero dar um recado para aquelas pessoas que desejam contribuir financeiramente aqui para o canal, para ajudar esse trabalho. Essas pessoas podem fazer isso através da transferência bancária, com a chave do Pix, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aí, vai lá no teu aplicativo do banco, abre o aplicativo, abre transferências, transferir com chave Pix, copia e cola a chave do Pix, que está aqui na descrição do vídeo, transfere o valor. Para quem quiser colaborar aí com o Boteco, mas pagar com cartão de crédito ou boleto bancário, é só ir no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link do site de apoio coletivo Apoia-se. Entra lá, selecione o valor que pode doar e escolhe cartão de crédito ou boleto bancário e tudo certo. Bom, dados os meus recados, eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima. E aí, vai lá. E aí, vai lá.